Eu não tenho culpa, é o Foxy que sempre começa Ah, e agora, o que eu fiz de tão irritante pra você? Nós não precisamos saber o quão bem você pode fingir Nós já sabemos, nós fomos programados com isso Eu acho que você está com inveja Inveja? Foi o que eu disse Por isso está com inveja? Exatamente Essa é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida E agora, o que eu fiz?